E aí, frisada medonha, mais um vídeo cheiroso aqui, uma resenha de condicionador que eu trago para vocês. Infelizmente, o condicionador que eu vou resenhar neste vídeo é de uma linha que não é mais comercializada aqui no Brasil, mas como eu sou aqui do Rio Grande do Sul e visito a minha irmã aqui no interior com uma certa frequência, eu tenho uma facilidade de ir até o Uruguai e comprar produtinhos interessantes para trazer aqui, para testar e compartilhar com vocês. E este é um desses casos. Então, se tu também tiver a oportunidade, vale a pena dar uma chance para o Aloy Hidra Bomb da Fructis. Olá, gurias e guris! Tudo ok? Espero de coração que sim e olha este cabelo. Eu fiz o que? Shampoo e este condicionador aqui e este foi o resultado e, gente, eu estou amando o meu cabelo. Eu só tenho o condicionador desta linha Aloy Hidra Bomb e, pelo que eu percebi, é uma linha que tem shampoo, condicionador, creme para pentear. Eu não tenho certeza se tem máscara também, porque foram estes os produtos que eu vi. E o que eu comprei foi o Hidra Bomb Condicionador, a condicionador em espanhol. Ele diz aqui que é de proteína de frutas, é um produto vegano, que ele também tem a sua embalagem 100% reciclada. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu usei xampus mais hidratantes e outros de limpeza mais intensa. Quando o cabelo fica agarrado. E em ambas as situações, quando eu aplico xampu, eu tenho que dar uma ajudinha ali pra soltar os fios. Ele não é um condicionador super desmaiante, super emoliente. Mas ele solta os fios ali conforme tu vai ajudando. Dá aquela enluvada, espera uns 5 minutinhos e aí na hora do enxágue é que a mágica acontece. Assim que eu começo a enxaguar o cabelo, o cabelo começa a desmaiar, começa a ficar bem soltinho, bem molinho. Ele até meio que reduz, parece que tem menos cabelo de tão hidratado e molinho que ele ficou. Mas não é o caso, porque vocês podem ver aí, ó. Tô com o cabelo cheio, tô com volume. É só essa impressão mesmo na hora do enxágue. E só isso, não precisa de um tratamento mais intenso, com máscara, com tratamento de chopp. O shampoo, esse condicionador enxágue e depois de seco, esse aqui é o resultado. Eu sinto o cabelo molinho até agora, depois de seco. É aquelas hidratações que perduram, que ficam depois do cabelo já seco. E eu sinto também um certo brilho nos fios. Olha só, coisa linda. Sem falar no perfume, que é aquele perfume assim de frutas, lembra aqueles cremes de coquetéis de frutas. E mesmo agora, depois de seco, o cabelo continua perfumadinho, muito, muito gostosinho. Aqui diz cabelo desidratado, então é pra cabelos secos. E promete 72 horas de hidratação. Cabelo ligeiro e brilhante. Vou procurar aí o que é ligeiro. E brilhante a gente sabe o que é. E ó, acho que cumpriu a promessa. Com relação a essa promessa de 72 horas de hidratação, é um fato. Porque eu sinto o cabelo assim, molinho. No dia que eu lavo e no day after também, ele está bem gostosinho. Minha nossa, eu escolhi uma blusa com capuz pra gravar o bate-cabelo. A gente vai dizer que tá tão frio. E essa blusa é tão quentinha, maravilhosa. Me desculpa e por isso espero que tenha dado pra perceber o quanto o cabelo está soltinho e brilhante. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até aqui. Se tu assistiu o vídeo até aqui, deixa um emoji de gatinho para eu saber. Fiquem todos com Deus, se mantém saudáveis. Beijinhos e até amanhã com mais um vídeo. Tchau. 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 Tchau.